A gente vai fazer isso! Você vai fazer isso! Você vai fazer isso, papai! Ainda não! Olha, você sabe o que? Você tá achando aqui que é sushi, né? Mas se agora não esquece Eu não me mereço Mas nos ouvidos Eu recorrei a sua sentença E quem não vai fazer isso Eu não sei Eu não sei Ah, você vai nessa coisa demais! Você tá achando aqui Hoje a noite é bom no boleto Bota a bolsa, papai! Você vai ver? Você vai ver? Só um segundo! Você prepara que hoje é a noite Você vai beber? 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 Agora nasarras em você Entenda tudo? Você vai beber? Você vai ter que ser Eu não teeu as 보는 Vocês podem me ver para as sûrgas Obrigado.